Trago um fado Trago um fado No meu canto Canto de noite Canto de noite Eu não disse que já que virá o escatelão No meu povo trago um pranto No meu canto Amor Que lindo Este rapaz tem uma voz, canta tudo, tudo Tenho saudades de mim Do meu amor Meu Mais amado Ai meu Deus do céu Meu Deus Quanto um país sem fim No mar e a terra Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado Boa, 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 boa.